Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Hoje eu vou jogar pela primeira vez o novo game das Tartarugas Ninjas, que já está disponível para todas as plataformas. E eu não estou sozinho, não. Eu vou jogar junto com o canhão do Meia Lua, né? Primeira vez que eu vou jogar o game em co-op. Vai ser divertido demais. Peço para vocês que, por gentileza, já deixe aquele like desossador, mano. E vem, bora! Maicão, fica online na Steam aí, mano. Vou te chamar no negócio também. Nossa, que delícia! Mas a gente está batendo tanto nesses caras que eu estou ficando até perdido. Cara! Ah, Kalil, você pode segurar o botão de soco assim, ó. Você segurou o botão de porrada, ó. Aí ele concentra e você dá uma porrada mais forte. Boa! É, no boss não dá nem tempo disso. É, isso é para aqueles inimigos que tipo, os escudos, essas coisas, sabe? Sim, estou ligado. Ah, mas o doido! Boa! Nossa, moleque! Que lindo! Massacre, irmão! Que lindo! Olha que legal, ó. A gente tem que jogar com... É bom a gente focar em um personagem só, porque o meu Michelangelo, ele está com duas barrinhas especiais, olha lá, ó. Ah, isso é legal, pô. Sim. A gente vai evoluindo o personagem, saca? Sim, sim. Percebi. Isso é muito gostoso, velho. Isso dá um fator replay muito foda, porque no nível 6 e no nível 8, Kalil, nas instruções, você depois dá uma olhadinha lá. Aham. Ele tem alguns poderes especiais que a gente vai habilitando, os personagens. Ah, é? Mais ainda? Nossa, mano, o bagulho já está perfeito. Os caras melhoram ainda mais, né, mano? Isso é muito legal. Não, é muito da hora, velho. Gostei mesmo, sério, na moral, mano. Olha, eu posso encher com um town tipo número 2 também, velho. Olha que maravilha. Ó, estamos com duas barras de especial então agora, três no caso, né, para a gente poder usar no cheque. Vamos lá. Beleza. Kalilzeira, vamos caçar uma pizza, mas o bom é que você está... O bom é que eu consigo te reviver se você morrer. Sim. Por enquanto ainda está safe, mano. Beleza. Beleza. Boa, boa. Pizza ali, ó. Ó, pizza, vai, 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 vai. Boa. Foi, boa. Ó, a conquista. Hora da pizza. Ah, legal. Nossa, mano, saboroso, velho. Toma. 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 Você vem jogando Game Boy, né? Muito louco, né? Mano, e tem time certinho dos frames. Você erra, mano. Você toma dano, mano. Dos caras. Tem, tem. Tem, né? Nossa, mano, que saudade dos Super Ness, do Mega. Já vou olhar, Kalilzeira, já vou olhar. Ó, Kalilzeira. Max. Já vou olhar, velhinho. Boa, boa, boa. Eu vi que o Max já me adicionou. Boa. Vai pra tela. Aqui tem três tipos de agarrão, viu, Kalilzeira? É o pra baixo com um soco que ele joga pra tela. O pra cima também com um soco que ele fica jogando o cara de um lado pro outro. E o normal. Entendi. Se tiver pizza... Ai, mano, morro. Boa! Você tem um monte mesmo? Nossa, bem na hora. Pera, pera, pera. Não, não, não. Aí, aí, aí. Sai, irmão. O cara roubando o negócio do carro ali, mano. Safado? Nossa senhora! Pera aí, pera aí. Fica tranquilo, dá tempo, dá tempo. Já é. Mentira, velho! Os dois? Caraca, mano! Não dá pra ficar morrendo com esses malucos, velho. Não dá, cara. Tem que gastar toda a vida que a gente tem nos bosses, mano. Vai lá. Aí. Vamos lá. Tem, galera. Uh! Recebam! Sucumbam! Nossa, gostoso demais, mano. Isso é muito bom, mano. Não, não moram. Pula! Nossa, que louco, mano Meu Deus, que louco isso Nossa, cara, é bom demais É nostálgico demais, mano Ó, beleza, já enchi minhas duas barrinhas É, eu só tenho uma, né, mas manda bala, vai lá Vamos lá, vamos lá, pelo menos a gente tem barras a mais Ah, mentira Olha o chute Nossa, o chute não pegou, mano Mano A gente pode usar, Calil, esse momento que ele atira com a arma Vou usar o taunt Ah, mano Nossa, você pegou em mim, velho Peguei Safado Tem duas barras, vamos lá Vai Ai, carai Nossa, ele saiu na hora, que safado, velho Merda, mano Nossa, mano, não... Pô, mentira, velho Mentira, cara Bebeleza, tem vida Tem vida Bora, bora Pô, e dá pra escapar das balas também Nossa, escaparam, pô Nossa, carai Boa, Kai Boa Taca, mano Vai, vai, vai Peguei Nossa, velho, esse tiro parece que passei, velho Mano, ele tá quase, cara, ele tá quase, mano Ai, doa Nossa, velho Nossa, velho Que isso, que sufoco, irmão Que acertado, mano, o maim que é gostoso, velho Puta merda Nossa, os três cegos, né É, ninguém tá acertando nada aqui, mano É até louco Mano, é horrível isso aqui, cara Dá moral Olha isso, mano Eu não tô acertando ninguém, cara É, é o jeito mesmo Meu Deus Nossa, nossa, nossa Ou o Max Ou eu caí Eu, eu caí, mano Eu caí Boa Ah, mano Deixa eu esperar meu negócio aqui, velho Minha barrinha Cara safado Nossa senhora Pô, dá pra jogar os caras nos obstáculos Legal, interessante Ah, mano Bem na hora que eu tava fazendo party, dude Me mandaram ali um negócio Pô, na hora que Eu tô notando esses bagulhizinhos, mano Na hora que eles vêm de frente Não dá pra bater nas mosquinhas Tem que esperar elas voltar, mano Nossa, meu, tô pelado ali, mano Boa, Max Nossa, que banho safado, mano Boa Ah, galera Puta, mano Mano, a gente tá buscando Na hora que vêm os bichinhos É, o anti-aéreo, galera Anti-aéreo É mesmo, anti-aéreo Boa É o que pega eles Pegou tudo É verdade Eu uso o pulo do Leonardo Com 2x, sabe? Pode crer, pode crer Porque dá essas bolinhas Ô, por zero Caramba Cara Porra, meu Estão mais teleguiados Que qualquer coisa Boa Boa Ô, o tapinha Vocês apertaram o quê? O L1 Ai, caralho Pronto Pronto Já que é a apelação que vocês querem, imagina com seis jogando, mano. Matou as moscas tudo. Melhor que repelente isso aqui, meu irmão. Só um minuto. Só um minuto. Bora deixar o like na live aí, meu povo. Mais tarde, a gente tá aqui em live da Square aqui com nossos amigos Marques e Calhuzera. Uhul! Vamos ver se vem a parte 2 do Final Fantasy X. É, eu acho que vem, hein, mano? Ou vem pelo menos pro Xbox, né, mano? É, demorou já, né? Com menos. Dois anos. É. Opa, ponte de energia extra aí, hein? Boa, boa. Galera, esses caras aqui também, ó. É antiaéreo, pessoal. Antiaéreo, exato. Boa. Tamo pegando o jeito. Boa, boa. Alá! Toma a mosca do caramba! Alá! 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 Vamos re vem, galera. Vamos regaçar. Vamos regaçar! Vamos. Alá! Galil, você pode usar o sound que eu vou encher duas barras, viu? Vou fazer, vou fazer. Vamo lá, vamo lá! Vitão na contra de bombas de vida! Os caras só precisam fazer um outro esquema desse aqui agora, qual está faltando? O Power Ranger, velho. Nossa, Power Ranger. Isso seria maravilhoso demais, velho. O Maicon foi aí, ó. Boa, Maicon. Maicon, agora é pra gente, galera. Bora, 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 bora. Maicon, você quer entrar na call, mano? Eu te chamo aí no grupo. Ai, Jesus. Boa, galera, boa. Bate e volta pra trás, pessoal. Bate e volta pra trás. Vai ser esse o esquema, mano. Bate e volta pra trás. Pera. Boa, tá dando uma pizza ali. Ai, 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 ai. Boa. Toma a pizza. Não. Aê, boa. Ha, ha, ha. É, meu Deus. Não. Não. Tacou bobo em mim, mano. Safado. Deu. Boa, 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 boa. Tô dando pizza pra todo mundo. Boa, boa. Boa da conquista. Sim. Uh. Ha, ha. Caramba, caiu todo mundo. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui, tô aqui. Vai dar bom agora. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Peguei. Ela joga o game embora. Vai, caralho. É uma liga. Filho da mãe, cara. Mas ela não salva não, bate nele lá, pô. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. O bom é que a gente tem vida ainda. A gente tem vida. Tá de boa. É meu. Ah, ha, 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 ha. Aí. O Calil deixou todo mundo morrer lá, ó. Ha, 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 ha. Muito bom, muito bom, cara. Puta que delícia. Quatro tartanulas na tela, mano. É, isso que é bom, isso que é bom. É, muito jogo pela frente ainda. Isso aqui é o primeiro mundo, filho. Ah, tem mais mundo. É sério mesmo, real? É sério, real. Não, da hora, da hora. Da hora, fiquei feliz. Assim é bom, mano. Nossa, que da hora os quatro, mano. Né? Essa chineira vai cantar depois. Não tá nem ligado. Então deixa, vambora. Como é que bate a mãozinha, bate a mãozinha? NB. É, o Rafael tá indo fundo aqui. Eita, alguém tá bugando. É, não... Ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Vida, tá isso aí. Uh, hu. Cadê o Leo? Aí, ó. Cadê o Leo? Aí, ó. Agora falta o Donatello. Donatello, chega aí. Nossa, tá batendo no civil já. Ó, esse escudo. Ó, o cara do escudo carrega o ataque. Isso. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Nossa, que chapuletada, mano. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Que bagunça da hora, velho. Mano, que foda. Na moral, velho. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Meu Deus. Fora que tem as missões também das fases, né? Sim, os desafios, né? É. Os desafios, o segredo. É um pouco experimentado, é. Cara, que foda, irmão. Quem que é que tá aí com nós também? É o Maicão. Pai, quem que é o outro? Eu, pô. Ué. Ó, dentro de alguém, tem cinco aqui. É isso que eu tô falando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Samano. Que farofa da porra. É isso que eu ia falar. Nossa. Muito bom, velho. Ah, que louco, cara. Ó, o Pai Geek também falou que ia entrar. Peraí, Pai Geek, já te chamo, já te chamo. Tem mais uma vaga, hein? A vaga dele. É, a vaga dele, pô. Nossa, cara. Que experiência, mano. Ah, foi o Hugo, ó. O Hugo Carvalho que entrou, ele falou. Valeu, mestre. Que hora. Tamo junto, irmão. Olha o flechudo, mano. Esse flechudo safado. Nossa. Chega até a largar, mano. Você tá é doido, irmão. Ó, aqui a gente precisa mais de pizza. O Splinter. Eita, no Splinter. Fui fominha. Fui fominha. Aperta a palminha. É mesmo, falta a palminha. Palminha no Splinter. Chega aí, Splinter. 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 Aperta Splinter. High five, high five, Splinter. Palminhas, palminhas em geral. Aê, aê, aê. Recupera a vida aí. Vai, vai, vai. Nossa, 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 nossa. High five, high five. Rafael, Rafael. Mano, esse track de foda. Não, vai enchendo, vai enchendo. Vai, vai enchendo. Vai, vai, vai. É muito da hora. Tem que ser um com cada só, né? É, e eu me fodi. Ô, peraí. A gente distribui vida, cara. É, galera. Eu acabei de perceber isso, mano. É distribuição. Caraca, peraí, ó. Aí, boa, 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 boa. Beleza, ó. Vamos embora. O Splinter, Splinter, Splinter. Boa. Enche um pouquinho do Splinter aqui. Beleza. Aí. Cada um dá um tiquinho pro Splinter aí, ó. Ei, não, Splinter. Pera, calma. Deixa eu fazer. É quem aperta que dá a vida. É. Olha lá, ó. Beleza, bora. Vamos lá, vamos lá. Espera o povo vir e a gente ativa o barril. Cadê o cara? Cadê a galera? Eita, que embora. Ih, alguém caiu. Não! Aí. Meu Deus, que bagunça. É uma bagunça muito gostosa, mano. Se já achar a pizza, mano, deixa pro... Nossa, você tem dois esperando aí. Nossa senhora, tá todo mundo agora. É, o negócio é apelar pelo que a gente tem, mano. Vamos embora. É só... É só tipo assim, ó. Vai bater, não. Nossa senhora, não. Não vai conseguir vida, não. Quando alguém cair, um vai lá e salva. Tá ligado? Isso. O resto vai me meter na chinela. Cuidado com os macacos aí que eles tacam os bagunha. Tacam as bananas. Olha, olha que safado, esse macaquinho, mano. Ó, Leonardo subiu de nível, hein. É que o pai aqui é pra pra ir, né? Tá ligado, né? Ah, rapaz, o que que é? Vamos apelar a conta do Caio Lube. É, velho. Como vocês estão jogando no negócio meu aqui, vocês lupam o meu. Eu tô com todos os buracos de Caio Lube. É injusto isso aí, mano. Estonks. Estonks, né? Nossa senhora, mano. Nossa, mano, cara. Deixa eu trocar aqui o negócio. Boa, boa. Espera aí, já usa in-taunt, já usa in-taunt, gente. Já usa in-taunt. Opa, pra todo mundo. Opa, que delícia. Bora, bora. Beleza, rapaz. Que lambança. Aqui é a Star de Taruga. Cuidado com o buraco. Boa. Dinamite Strike. Ó, tem quinta parada ali, o Rafael. Eita, o Rafael caiu. Acho que foi o Michael. Olha a cabecinha do cara, mano. Olha o do Craig. É. Que isso, mano. Não lembro desses caras, não. Você vai ter os coros, mano. Tauros e furão. Vambora. Ah, ele fica assim, entrando debaixo do chão e fica virando uma pá. Vai entrar pra debaixo de nada, não. Vai pra debaixo de sete palmas, depois correr. É, o Taurus fica dando investida. Que sapato. Que sapato. Ai, ai. É mesmo, ó lá. As investidas danadas. Nossa senhora, véi. Olha lá, outro. Olha, outro vai capar. Nossa, boa, galera. Nossa, essa luzinha estuna a gente, olha lá. Sim. Peguei os dois. Galera, aproveitem o momento que eles estão atacando outros e enchem a barrinha. Opa, cacaleu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, gás. Bora. Boa. Nossa senhora, irmão. Ó, eles vão morrer rápido. Vão morrer rápido. Cuidado com a investida só. Tomou, furão. Beleza. Nossa, ali. Boa, 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 boa. Especialzão na cara aqui. Furão, furão já foi. Eita. Fica a splitter. Nossa, ele me matou, mano. Toma, toma, toma. Mano, ele tá voando no ar, mano. Ele tá voando, mano. O toro. Eu morri. Senhor. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, alguém. Boa. Tá de boa, tá de boa. A gente tá com três vidas. Na próxima fase já vai resetar a vida mesmo. Tá tranquilo. Puta merda, mano. Nossa, velho. Que apelão, mano. Agora ele tá mandando chifre, mano. Caraca, irmão. Quieta aí, velho. O cara não quieta, velho. Quietou. Toma. Falta pouco, hein. Falta pouco. Bate nele, bate nele, bate nele. Morreu. Meu Deus. Morreu. 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 Boa, boa. 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 Obrigado.